Olá turma, boa tarde, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves Olha só, as ideias vão fluindo aqui e a gente vai executando Essas grades eu comprei no ferro velho e estou usando aqui para fazer várias coisas aqui no Criatório Gaiolas, estou usando para colocar debaixo dos viveiros E aqui ó, a outra área que eu tenho aqui para poder cercar Do lado de lá tinha cercado, coloquei uma lona ali que o sol está meio quente E aqui eu vou cercar também e colocar o piso com essas grades Elas são bem resistentes, então se chover ou qualquer outro problema que tiver aqui com o chão As aves estiverem muito quentes, fizeram subir aqui para a grade Elas ficam fora do chão, principalmente por causa de chuva Chuvendo elas não tem acesso aqui E aí olha só, uma subidinha aqui para elas E elas vão subir aqui nesse patamar aqui para poder dormir no caso Vou cercar aqui com tela, hoje não deu tempo de cercar Não está fazendo outras coisas E aí vamos cercar essa área aqui para soltar uns franguinhos também para não ficar solto de qualquer jeito E aqui ó, demos uma limpada aqui nessa área agora Tiramos aqui o resto de algumas coisas que estavam aqui Cortamos alguns matos que não eram para estar aqui também Aliás, legornezinha Legorne bacana, padrão excelente Aqui está os polacos gigantes Ali cerquei o pezinho de uva que eles estavam detonando Essas aves aqui, carijó, estão todas vendidas Vou entregar agora domingo A pessoa comprou, vai iniciar aqui uma produção de aves de corte Agora são os polacos e os legorne Ali eu devo prender naquela área Muito provavelmente as aves de raça pura Legorne, gigante negro e etc Já estamos mais ou menos com a mesma idade Nesse tamanho aí Então eu vou prender junto para não ficar solto de qualquer jeito Quando começar a rebotar a gente já vai separar direitinho Eu deixei aqui dentro da baia somente as cornish Para quem não conhece Essa raça aqui é a cornish Aqui eu já tenho, eu tenho cinco aqui no caso Eu vou identificar, acho que é dois galos e três frangas Cornish A crista dela é uma crista diferente, está vendo? E já tem até uma ovinha ali, se eu não me engano é da legorne Tem uma legorne dessa aqui botando Pequenininha já está iniciando a postura É isso aí, agora a área já está mais limpinha Já está mais visualmente melhor Vou começar a aguar essa grama aqui também Para ela formar mais ainda E ali já está formando Nas baias Todo dia aguando direitinho Olha como é que já está começando a formar aqui a grama Ali já está dando até alguns matos indesejáveis Naquele lado ali Do lado de lá a gente plantou agora essa semana também E aqui já está formando Do lado de cá Vou ligar aqui agora a pouco a água Para poder irrigar aqui É isso aí, está começando a se ajeitar aqui a área Nós estamos trazendo os tijolos ali Aqui para o final Vamos mostrar ali Aqui dois galões gigantes Está com calor, né filho? Ele está com calor Mostrar ali para vocês os tijolos que a gente está trazendo Para poder adiantar para o pedreiro Olha lá Aí o pedreiro vai vir trabalhar E já vai estar tudo mais ou menos mastigado Então hoje ele não veio Eu liberei para poder A gente fazer esse serviço A madeira está toda aqui no meio Os tijolos já estão aqui também Vou trazer a brita Trazer aqui a areia E aí vai facilitar bem para Quando iniciarmos aqui já está tudo fácil E também economiza um pouco o dinheiro do pedreiro, né? O telhado já está aqui também Uma parte dele, uma pequena parte Ali eu vou tirar do outro galinheiro também Uma parte do telhado As outras baias Para quem ainda não viu Tem um tempo que não vê Ali, olha Já estão formando Ali tem que plantar um pouquinho mais ali Está irrigando todo dia Aqui já está começando a formar também Por cima Olha só Aqui não tinha pegado quase nada Agora já está pegando Aqui Está igual um matagal já Olha só Já formou muito Já pode soltar até as galinhas aqui Para aproveitar aqui essa grama Aqui não tinha pegado nada também Agora começou a pegar Então A gente vai plantar aqui mais Para poder ver se pega direito Aqui também não tinha pegado direito Agora já começou a pegar Então já está bem bacana Essa barra aqui foi sucesso Deveria estar todas assim Eu acho que foi o esterco Que a gente colocou aqui Que ajudou bem a formar Olha só Que tanto de mato Esse mato aqui As galinhas até gostam também Esse é Você fala que dá para porco O que é o nome dele agora? Mas é isso aí E aí devagarzinho Vai tomando forma Deus quiser em breve Vai estar do jeito Que a gente quer Ali a gente botou fogo Hoje naquela Montanha de Folhagem Que estava Que a gente tirou aqui Dos pés de manga E deu uma podada Cortamos aqui Um pé de Cajá Que já estava até morrendo Para ajeitar aqui a área É isso aí Mais um dia Se encerrando aqui No criatório O pessoal já guardando As ferramentas Foi enviado hoje Um bocado de pedido Nessa semana Vamos continuar mandando Para atender todo mundo Que fez os pedidos Com a gente Valeu turma Um abraço para vocês E até o próximo vídeo